Confira como foi o primeiro dia da Supercopa Gramado de Futsal. Uma partida acirrada marcou o início da Copa Gramado de Futsal. O primeiro jogo foi disputado entre Jack Crona, de Joinville, e Campo Mourão. Com 30 segundos para terminar o primeiro tempo, o pivô Eder Lima marcou o gol que trouxe a vitória para o time de Joinville. Ainda nesta noite, jogam a CBF contra a Minas Tênis Clube e Praia Clube contra a Sueva. Os jogos da segunda rodada iniciam nesta terça, às 14h. Campo Mourão e Minas Tênis Clube abrem a rodada. O acesso aos jogos que acontecem no Ginásio Perinão em Gramado é gratuito.